Crida 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 Trancar 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 Guarda 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 Ombro 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 Vaja 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 Quer 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 Mueva 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 Bolsa Bolsa Águia 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 Porta 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 Querida Querida electrical vape trancar 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 Picture KO Guarda. Ombro. Ombro. Veja. Veja. Quer. Quer. Moeda. Moeda. Bolsa. Bolsa. Águia. Águia. Porta. Porta. Fácil. 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 Leva. 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 Vai. 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 Concede. 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 Escrever. 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 Presente. 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 Sobrinha. 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 Anel. 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 Passar. 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 Ponto. 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 Fácil. 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 Leva. Leva. Vai. Vai. Concede. Concede. Escrever. Escrever. Presente. Presente. Sobrinha. Sobrinha. Anel. 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 Passar. Passar. Ponto. Ponto. Urso. 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 Dinheiro. 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 contra 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 guás 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 gato 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 serpente 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 val 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 braço 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 jovem 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 convite 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 urso urso dinheiro 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 contra contra textura cara terra gás guás gás 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 gato 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 Serpente Serpente Val Val Braço Braço Jovem Convite Convite Fritar 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 doente ambos somente 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 cronograma 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 sozinho 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 pat 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 fritar fritar cadeira cadeira grosso grosso doente doente ambos 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 somente 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 cronograma 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 4 Lapis 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 Pai 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 Apreciar 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 Peito 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 Senhorita 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 Viver 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 Leite 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 Avô 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 Visita 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 Faço 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 Lápis 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 Pai Pai Apreciar Apreciar Peito 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 Leite Avô Avô Visita Visita Faço Faço Puxar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ótimo 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 Elogiu 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 Molhado 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 Empurrado 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 Desculpa 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 Memória 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 Pimenta 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 Através 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 Puxar Puxar Pedir Pedir emprestado. Pedir emprestado. Ótimo. Ótimo. Elogeu. Elogeu. Molhado. Molhado. Empurrar. Empurrar. Desculpa. Desculpa. Memória. Memória. Pimenta. Pimenta. Através. 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 Por. 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 Faca. 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 Através. 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 Desenhar. 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 Aluna. 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 Aluna Lento 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 Frio 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 Policial 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 Polgar Pol 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 Faca Faca Bombear Bombear Atrás Atrás Desenhar Aluna Aluna Lento Lento Frio Frio Policial Policial Feliz 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 Nuvemente 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 Mão 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 Frango 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 Dente 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 Transportar 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 Bode 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 Músculo 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 Pé 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 Tiro Ter 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 Feliz Feliz Minha Novamente 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 Mão 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 Frango Frango Dente Dente. Transportar. Transportar. Bode. Bode. Músculo. Músculo. Pé. Pé. Ter. Ter. Vegetal. 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 Boca. 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 Viagem. 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 Cortar. 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 Medicum. 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 Amarelo. 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 Chegado. Chegado. Chegar Chegar Saia 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 Vender 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 Em 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 Vegetal 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 Boca Boca Viagem Viagem Cortar Cortar Médico Médico Amarelo Amarelo Chegar Chegar Saia Saia Vender Vender Em Em Rocha 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 Carne Porco Carne Porco Carne Porco Flor 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 Ódium 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 Fortuna 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 Uralha 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 Cavalo 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 Cega 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 Cinzento 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 Experimentar 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 Rocha Rocha Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Flor Flor Ódio 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 Fortuna Fortuna Uralha 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 Cavalo 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 Segue 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 Cinzento Cinzento Experimentar Experimentar Refeição 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 Fraco 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 Latido 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 Legal 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 Gritar 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 Vejo 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 Maçã 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 Casal 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 Seco 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 Pegue 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 Refeição Refeição Fraco Latido Latido Legal Legal Gritar 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 Vejo 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 Maçã 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 Casal Casal Seco 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 Pegue Pegue Comer 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 Obrigado. Obrigado. Amor. 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 Amiga. 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 Aguarde. 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 Dedo. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Chantar. 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 Chuteiras. 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 Comeres. Comeres. Obrigado Obrigado Amor Amor Amiga Amiga Aguarde Aguarde Dedo Dedo Apagador Apagador Depois dê Depois dê Chantar Chantar Chuteiras Chuteiras Cedo 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 Morrer 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 Nariz 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 Coelho 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 Darf 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 Placa Placa Blanca Placa 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 Ady manip了 Batata Preocupação 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 Eufante 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 Toque 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 Cedo Cedo Morrer Morrer Nariz Nariz Coelho Coelho Garfo Garfo Placa Placa Batata Batata Preocupação 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 Elefante 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 Toque Toque Jove Jove Eyeball Jove Eyeball Jove Jove Eyeball Gol 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 Pugaço 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 Rompas 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 Sorriso 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 É você É você É você É você Fábrica 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 Caderno 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 Volta Julaibol Julaibol Golpe Golpe Pugaço Pugaço Rompas Rompas Sorriso Sorriso Avô Avô Fábrica Fábrica Caderno Caderno Dar Dar Volta Volta Kulkar 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 Bravo 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 Kulkar 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 orar caro caro trist bonita 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 mudança 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 preto 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 cão cão cola 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 orar orar caro caro cão 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 triste cão 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 Mudança Mudança Preto Preto Cão Cão Leão 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 Peepa 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 Imagem 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 Doce 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 Esperança 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 Cotevelo 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Bambida 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 Estude 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 Açúcar 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 Leão Leão Pipa Pipa Imagem Imagem Doce Doce Esperança 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 Cotevelo 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Bebida 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 Estude 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 Açúcar Açúcar Estude Amarbo 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 Saltar 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 Água 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 Pergunte-se 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 Dança 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 Gravata Gravata Baixa 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 Esporte 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 Jardim 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 Vésibol 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 Amarbo 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 Saltar 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 Água 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 Pergunte-se Pergunte-se Dança 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 Esporte Jardim Jardim Vésibol Vésibol Esperar 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 Segredo 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 Compreendo 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 Filha 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 Negrão 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 Wats 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 Quente, 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 caminhar, 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 esperar. Segredo, segredo, compreendo, compreendo, filha, filha, futebol, futebol, livro, livro, degrau, 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 watts, watts, quente, quente, caminhar, 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 responda, 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 bombeiro, Wombairo Medo 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 Inferior 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 Ampla 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 Floresta 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 Olho 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 Lavar 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 De volta De volta De volta De volta Comprar 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 Responda Responda Bombeiro Bombeiro Medo Medo Inferior Ampla Ampla Floresta Floresta Olho Olho Lavar Lavar De volta De volta Comprar Comprar Interruptor 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 Claro Claro, 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 claro Tio, 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 tio Dizer Camisa Dormir 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 Quaçar 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 País 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 Rir 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 Tubarão 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 Interruptor Interruptor Claro 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 Tio 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 Dizer Dizer Camisa 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 Dormir Dormir Quaçar Quaçar País 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 Rir Rir Tubarão Tubarão Manter 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Izaem 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 Cheio 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 Cozinha 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 Sobrinho Por aí Por aí Por aí Por aí Tartaruga 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 Fêmea 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 Manter Manter Ficar de pé Ficar de pé Sala de aula Sala de aula Exame Exame Cheio Cheio Cozinha Cozinha Sobrinho Sobrinho Por aí Por aí Tartaruga Tartaruga Fêmea Fêmea Bravo 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 Palco 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 Venha 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 Contar 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 Nublado 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 Pão 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 Cozinhar 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 Mentira 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 Joelho 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 Torre 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 Bravo Bravo Palco Palco Venha Venha Contar Contar Nublado Nublado Pão Pão Cozinhar Cozinhar Mentira Mentira Joelho Torre Torre Comida 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 Vaca 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 Virar 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 velho 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 pintura 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 verifica 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 escolher 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 geleia 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 chapéu 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 comida 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 vaca 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 virar virar velho 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 Escolher Geleia Geleia Chapéu Chapéu Sentar Sentar Rápido 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 Utono 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 Muito 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 Ensinar 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 TIGELA 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 VACO 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 ASSAR AGORA 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 CALÇA 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 FERVER 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 TIGELA 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 Calça Ferver Ferver Cor 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 Casar 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 Filho 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 Fora 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 Sonho 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 Loco 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 Trabalho 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 Coccis Trabalho Humano 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 Costa 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 Mesa 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 Cor Cor Casar Casar Filho Filho Fora Fora Sonho Sonho Louco Louco Trabalho Trabalho Humano Humano Costa 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 Mesa 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 Sanduíche 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 Gis 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 Pais 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 Fort forte língua mau nadar 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 preencher 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 tia tia sujo 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 Sanduíche Sanduíche Giz Giz Peixe Peixe Forte Forte Língua Língua Mau Mau Nadar Nadar Preencher Preencher Tia Tia Sujo Sujo Velozes 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 Contagem 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 Osso 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 Antes Antes Acertar 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Grande 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 Alegria 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 Relógio 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 Cultar 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 Velozes Velozes Contagem Contagem Osso Osso Antes Antes Acertar Acertar A fumaça A fumaça Grande Grande Alegria Relógio Relógio Cultar Cultar Arregua 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 Ton Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Mandares Jokita 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 Joukita tênis boa 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 difícil 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 juntos 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 a régua a régua tor tor jardins lógico jardins lógico mandar mandar juquita 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 choro 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 tênis 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 boa 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 difícil difícil Juntos. Juntos. Gostar. 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 Perna. 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 Clima. 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 Ponte. 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 Pescoço. 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 Patrão. 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 Popped. 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 Azul. 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 Cantar. 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 Rã. 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 Gostar. Gostar. Perna. Perna. Clima. 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 Ponte. Ponte. Pescoço. Pescoço. Patrão. 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 Póped. Póped. Azul. Azul. Cantares. Cantares. Rã. Rã. Aprender. 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 Orgulho. 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 Cura. 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 Doces. 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 Sangue. 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 Féu. 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 Mat. 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 Bergar. 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 Erros 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 Conhecer 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 Aprender Aprender Orgulho Orgulho Cura Cura Doces Doces Sangue Sangue Feio Feio Mate Mate Pagar Pagar Arroz Erros Conhecer Conhecer Enfermeira 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 Herói 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 Precisar 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 Enviar 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 Bicicleta 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 Conversa 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 Porco 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 Estômago 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 Fino 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 Prisão Prisão Enfermeira Enfermeira Herói 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 Precisar Precisar Enviar Enviar Bicicleta 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 Estômago Fino Fino Prisão Prisão Encontrar 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 Romance 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 Verde 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 Castanho 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 Mensagem 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 Fresco 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Selvagem 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 Mãe 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 Ausente 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 Encontrar Encontrar Romance Romance Verde 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 Castanho 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 Mensagem 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 Fresco 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 Eu vou Eu vou Eu vou Selvagem Selvagem Mãe Mãe Ausente 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 Oficial 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Ler 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 Crescer, 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 termina, termina, termina. Termina, buraco, 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 vitória, vitória, vitória. Descansar, 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 descansar. Pel, 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 pel. Almoço, almoço, almoço. Oficial, oficial. Com licença, com licença. Ler, ler, crescer, crescer, terminar, terminar, buraco. Buraco, vitória, vitória. Descansar, descansar. Pel, pel, pel. Almoço, almoço. Airnav. 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 Ver. 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 pensar mosca família borboleta 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 corre 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 azidar 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 az 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 Voto Corpo 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 Aeronave Aeronave Ver Ver Pensar Pensar Mosca Mosca Família Família Borboleta Borboleta Corre Corre Azidar 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 Voto Voto Corpo 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 Escova Escova Certo 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 Lição 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 Vivo 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 Costeleta 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 Longo 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 Vestem 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 Pequeno 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 Golfinho Golfinho Escova Escova Certo Certo Lição Lição Vivo Vivo Costeleta Costeleta Longo Longo Ovo Ovo Veste Veste Pequeno Pequeno Carne 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 Chão 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 Reposa 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 Prata 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 Creturno Rad丁 Prata Academia Dirigir 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 Fique 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 Exposição 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 Barato 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 Carne Carne Chão Chão Reposa Reposa Prata Prata Professor Professor Academia Academia Dirigir Dirigir Fique 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 Exposição Exposição Barato Barato Café Café Ligás 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 Socorro 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 Tesouras 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 Osso 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 Usar 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 Alto 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 Verbeiro 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 Dentista 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 Café da manhã Café da manhã Falar Falar Lugar Lugar Socorro Socorro Tesouras Tesouras Osso Osso Usar Usar Alto Alto Verbeiro Verbeiro Dentista Dentista Ervilha 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 Ponto 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 Formiga 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 Ventoso 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 Pausa 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 Rato 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 Mover 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 Imenso 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Para trás Para trás Para trás Para trás Ervilha Ervilha Ponto Ponto Formiga Formiga Ventoso Ventoso Pausa Pausa Rato 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 Mover Mover Imenso Imenso Dedo do pé Dedo do pé Para trás Para trás Dedo do pé Vez Dedo do pé Para trás Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé